Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal. Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. O nosso tema de hoje é mês de fevereiro, o que você pode esperar do mês de fevereiro, dessa energia maravilhosa do mês de fevereiro para a sua vida, tá? Você vai mentalizar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer e vamos descobrir através das energias da mãe e a manjar tudo o que vem para a sua vida no mês de fevereiro, tá? Lembrando a vocês que é uma consulta generalizada, intuitiva, tá? Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é importante você entender que há uma energia que são para muitas pessoas, tá bom? Caso não combine com você, adapte a sua realidade, a sua situação e tenha um entendimento que há uma tiragem para várias pessoas, tá bom? Por isso que eu faço consultas completas e também fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O like é muito importante para você ajudar o canal, tá? Coloque nos comentários três vezes, tá? O número 7 e a palavra ativar, para você ativar a energia da espiritualidade na sua vida, tá bom? Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O que o mês de fevereiro reserva para você? Vamos ver, amanhã já vai te responder com a energia do povo cigano nesse exato momento. Cristal 1, cristal dourado, opção número 1, opção número 2, o cristal azul, opção número 3, o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, mentaliza a sua energia, tá? Vamos dar início aqui, a tiragem da primeira opção, que é o cristal da cor dourada. Olha, o que vem no seu mês de fevereiro? Traz para cá essa energia, hein? Como vai ser o seu mês de fevereiro? A espiritualidade traz para você agora. O baralho cigano vai responder agora para você aqui, ó. Primeira opção, o cristal dourado, o seu mês de fevereiro. Iniciamos com um 3 de paus. 3 de paus fala que vai ser um mês de renovação na sua vida, tá? Vai ser um mês de renovação. Como assim renovação, Igor? Renovação na vida amorosa, uma energia amorosa nova nos seus caminhos. Renovação da sua vida espiritual e renovação da sua vida material. Aonde você vai entrar no mês, num período de muita comunicação. É um período que você vai estar sentando para resolver algumas questões da sua vida, que vai sim te trazer benefícios, tá? A espiritualidade manda te dizer que vai ser um mês que haverá essa comunicação que vai te trazer sucesso. Então, é falado aqui que esse mês de fevereiro é um mês aonde você vai colher frutos de coisas que você plantou. Ou seja, é um mês aonde começam a acontecer as coisas que você esperava. Para muitos de vocês, é um mês aonde você vai ter a oportunidade de crescimento. Você que vem querendo ser reconhecido ou reconhecida no trabalho, espera uma promoção. Ou você que está querendo um trabalho. É um mês muito, muito forte para que você concretize isso, consiga o seu trabalho. Ou você que está querendo um amor. É um mês aonde sua vida amorosa também, eu vejo que a energia está muito favorável. Por quê? Aqui está dizendo que é um mês que você vai iniciar o seu sucesso. Através de ações, através de uma movimentação que você vai fazer, você vai ter sucesso. Você vai ter aí resposta da espiritualidade. Então, começamos muito bem com a carta 3 de Paus, que fala que você vai sim renovar a sua vida. E vem aí a possibilidade de você fazer uma viagem, ou de alguém fazer uma viagem, tá? E te chamar, ou alguém fazer uma viagem para poder te ver. Então, você segura essa mensagem aí que foi dada, tá? Vamos agora para a carta 4 de Ous, que fala o quê? Fala também que você vai ter notícias, tá? Que você vai saber que alguém tem muito apego por você ainda, tá? É uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum. E hoje, hoje, essa pessoa vê você de uma forma diferente. Na verdade, vê toda a situação de vocês de um ponto de vista diferente. Essa pessoa tem muito apego por você ainda. Para cada pessoa, para cada situação, uma pessoa diferente, né? Mas o importante é que a mensagem traz que alguém tem apego por você ainda. 3 de Ous, fala o quê? É outra carta que fala que você vai ter sucesso esse mês. Sucessos iniciais. Como eu falei, você vai iniciar algum tipo de trabalho, ou vai ser chamado ou chamado para algum tipo de trabalho, ou vai iniciar relacionamentos, ou iniciar algum tratamento. Algo que você vai iniciar que vai te trazer aí estabilidade, vai te trazer superação, vai trazer para vocês alegria, tá? Muitos de vocês vão retomar uma relação esse mês, outros vão retomar algum trabalho, outros vão ser convidados para fazer algum tipo de trabalho, ou até mesmo convidado para entrar no novo emprego. De novo, a carta confirma isso. O Baralho Cigano responde para você que esse mês é o mês favorável para você se comunicar, para resolver determinadas coisas. E é o mês que você vai estar celebrando muito. Para quem está no triângulo amoroso, com a teta, ou seja lá o que for, ou se relaciona com alguém que é casado ou casada, essa pessoa gosta de você e logo você vai ter algum tipo de comemoração com essa pessoa, tá? Alguma coisa que você quer sobre essa relação que você tem, você vai estar comemorando, tá? Porque você vai ter conseguindo, você vai estar conseguindo algum tipo de vitória. Por quê? Essa situação vai ter um reviravolta aonde você vai ser beneficiado ou beneficiada. A espiritualidade vem falando para você que esse mês de fevereiro vai ser um mês maravilhoso para você. Um mês de virada, um mês onde as situações que não acontecem vão começar a acontecer. Por isso que é importante você colocar nos comentários aí a ativação. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Para você ativar essa energia na sua vida, se você acredita na manhã manjar. Vamos dar continuidade. Sete de copas. Sete de copas fala para a gente, tá? Que você vai ter várias opções, presta atenção, tá? Várias opções na área amorosa. Você tem a opção de voltar para o seu passado ou até mesmo de um novo amor. Vai dependendo do que você vai escolher, tá? Se você está casado ou casado com a pessoa, eu vejo essa pessoa querendo uma estabilidade ainda maior com você. Eu vejo essa pessoa querendo um relacionamento amoroso melhor, tá? E para você que não está em relação nenhuma, você vai sim iniciar um relacionamento amoroso no mês de fevereiro. Gente, não é depois, não é antes. É no mês de fevereiro você vai iniciar um relacionamento. Esse mês que está se iniciando, você vai ter um relacionamento, tá? Falo para você. Muitos de vocês vão ter um relacionamento com uma pessoa mais jovem que você. Na idade ou até mesmo na mentalidade. Mas é uma pessoa boa, tá? Entenda de uma vez por todas. A espiritualidade fala para você evitar brigas, evitar confusões, não se meter em problema dos outros e falar menos da sua vida. Para que você não estrague a energia que tem nesse mês de fevereiro para a sua vida. É o mês onde você vai entrar em total equilíbrio, onde a estabilidade tende a permanecer na sua vida, tá? Então aproveita que chegou o mês na sua grande virada. Falo para vocês. Vem enquanto íntimo com a pessoa que você deseja. Vem um sonho que você vai realizar, tá? E uma satisfação amorosa muito grande. Ou seja, você que está vendo esse vídeo, você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Que a espiritualidade traga para você tudo que é seu por direito. Gente, o mês de fevereiro é seu. Pega essa energia. Escute esse vídeo mais de uma vez. Deixa essa energia entrar na sua vida, tá? Falo para você. Você vai estar celebrando algum tipo de conquista nesse mês de fevereiro, tá? Paixão, satisfação sexual, desejo realizado nesse mês de fevereiro para a sua vida. Se você acredita na energia que está na mesa, se você aceita, se você permite que a espiritualidade te ajude, coloque aí três vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários. Que energia maravilhosa que a mãe e a mãe já trouxeram para você, né? Caso não combine com você, você pode também escolher qualquer outra opção. Pode ouvir também outra, tá? E também você pode pegar esse vídeo, botar naquele grupo do WhatsApp, mandar para a sua amiga, para o seu amigo. Muita gente merece ouvir o que o mês de fevereiro está trazendo para ele ou para ela, tá? Eu sou o Cigano Ígua. Se você também quiser atirar, fazer uma atiragem só com a sua energia, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo. Somos o único canal que responde no mesmo dia, tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Temos apressadinha em que chega, quer furar fila, mas aqui a resposta é dada no mesmo dia. Só ter paciência, né? Bom, você que escolheu o cristal da cor azul, a Mãe Amanjá, vai trazer as novidades e as surpresas que o mês de fevereiro está trazendo para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cristal da cor azul. Mês de fevereiro sendo revelado para você agora. Bom, para você que escolheu o cristal da cor azul, a energia da Mesa da Mãe Amanjá, e ela manda te dizer o seguinte, presta atenção. Notícias chegando, a mensagem, uma mensagem que você está esperando, está chegando para você. Para algumas pessoas é de alguém na área amorosa, para outras pessoas é a resposta de algum tipo de concurso que você fez, ou até mesmo de alguma entrevista que você fez na área do trabalho, logicamente. Aqui fala que é uma notícia que chega trazendo uma oportunidade para você, em vez de você muito feliz, tá? É uma notícia que vai trazer uma resolução de uma questão atual, ou seja, se você está desempregado ou desempregada, essa notícia traz aí uma estabilidade. Se você quer ou está com saudade de alguém, essa mensagem vai trazer para você essa estabilidade. Falo para você também, na Carta 9 de Paus, tá? Falo para você aqui que a espiritualidade está mandando te dizer o seguinte, eu vejo você tendo uma movimentação, acreditando na possibilidade, tá? De um objetivo que você quer muito. Você vai se movimentar, você vai correr atrás do objetivo que você quer nesse mês de fevereiro, e você vai ter uma resposta positiva. Muitos de vocês, eu vou falar a energia que está vindo aqui, tá, gente? A minha intuição está pedindo para falar isso. Muitos de vocês vão ter a intuição de jogar na loteria ou no bicho, algum tipo de jogo de aposta. Aqui está falando, você vai ter essa intuição, joga, não pensa duas vezes não que você vai ter boa resposta, tá? Aqui é falado também o seguinte, presta atenção. Uma pessoa que te magoou, que te ofendeu, essa pessoa volta e vai se retratar com você. Essa pessoa vai te pedir desculpa ou vai te pedir até perdão. Essa pessoa aí volta atrás do que falou, tá? É o momento onde você está no caminho certo, tá, para superar um obstáculo. Uma coisa que você está esperando há muito tempo, não dava certo, não parecia que o teu caminho estava fechado. Eu vejo essa energia se quebrando. E você criando possibilidade para alcançar objetivos aí. É um mês muito favorável a você. Temos aqui um dois de ouros, que fala aí de equilíbrio, solidez, fala aí de possibilidade para você fazer coisa diferente. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão ter uma segunda chance em uma questão aí. Seja ela qual for, adapte a sua situação. Mas vem aí uma segunda chance para você resolver uma questão, ou até mesmo uma outra oportunidade para você conseguir o que você deseja. Eu vejo vocês aqui iniciando amizades coloridas. Eu vejo vocês iniciando uma relação para quem está sozinho ou sozinho. Mas o importante é que você descobriu a energia correta para que você possa atingir seus objetivos. A espiritualidade está muito feliz com você. Eu vejo você vivenciando aí momentos favoráveis, aonde você parece que descobriu o caminho. Você descobriu o caminho para atingir seus objetivos. A espiritualidade fala para você, através do baralho cigano, que você vai conseguir se equilibrar a sua vida. O que saiu da sua vida vai voltar, se você quiser, tá? Mas aqui é falado o seguinte, tem uma energia do novo para você. Vem energia aí de começos, de novos relacionamentos ou amizades coloridas. Aqui fala muito do novo, tá? Não posso mentir para você. Aqui fala de uma pessoa mais jovem surgindo, fala de novidades, fala de boas notícias chegando. Claro que se você quiser o velho, você vai ter. Só que aqui fala que a energia do novo é uma energia muito melhor para estar nos seus caminhos, tá? A espiritualidade aqui fala, deseja que você renove a sua vida por inteiro. Chega de chorar pelo leite derramado. Temos um nome de ouro, que fala de momentos favoráveis para você ficar de bem com você mesmo, tá? E alcançar o que você deseja, como está sendo relatado aqui. Eu vejo que você está mais confiante. Hoje, você parece que se colocou em primeiro lugar. Por isso, a espiritualidade está te surpreendendo com notícias boas, notícias favoráveis. Chegou o momento de você dar a volta por cima. Chegou o momento de você superar os obstáculos. Você está pensando mais em você. Por isso, você vai ter oportunidade que você nunca teve ou perdeu por certas situações. Um dez de espadas. Dez de espadas fala que você estava sofrendo, ou está sofrendo, está triste, por causa de uma situação. A espiritualidade fala para você se libertar dessa energia. Porque tem tanta coisa boa para acontecer, não vale a pena você perder suas energias nessa situação. Acredite na espiritualidade, que vem coisa boa para o seu caminho nesse mês. Não é para daqui a dois anos, três anos. Não, é agora. Basta você mudar a sua energia, que você vai começar a colher, tá? O que é seu por direito. Chega de sofrer. E se você está solteiro ou solteira, o seu coração está entrando numa melhor fase agora, tá? Para você resolver aí algum tipo de tristeza e conseguir seu objetivo, tá? Você não está vibrando uma energia para ter um relacionamento. Algumas pessoas estão tristes. Se você mudar essa energia, o mês de fevereiro vai ser favorável para você, tá? Conseguir um novo amor. Isso é para quem está sofrendo por amor, tá? Entenda. Oito de ouros. Oito de ouros fala, chegou o momento da sua colheita, tá? Chegou o momento de você conseguir seus objetivos. Eu vejo que você trabalhou duro e agora você vai colher. Seus planos dando certo, você tendo aí respostas positivas. E terminamos com mais de ouros. É uma carta maravilhosa que eu adoro. Que fala de inícios, novas oportunidades, desejos realizados, gente. Desejo realizado. E relacionamento sério para quem quer relacionamento sério. Movimentação para você colocar seus planos em prática. E oportunidade de riqueza. Quem está com a intuição aí para jogar na loteria, em jogos de bicho, pode jogar. Que é o mês favorável para você ganhar alguma coisa aí, tá? Não diga que eu não avisei. Se você acredita no que foi falado, coloque nos comentários três vezes o número sete e a palavra ativar. A energia da mesa da Mãe Amanjá. Peça com fé para a Mãe Amanjá, que a Mãe Amanjá vai te ajudar, tá? Lembrando a vocês, você pode ver outra opção também. Se não combinou com você, participe da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda a sábado, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Quero lembrar vocês também, que a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor e vou revelar para você agora, através do tarô, o baralho Cigano responde para você o seguinte, preste atenção, cristal da cor rosa. O que o mês de fevereiro te reserva? Quais são as novidades do mês de fevereiro para a sua vida? Quais são as revelações do mês de fevereiro para a sua vida? Para você que escolheu o cristal da cor rosa, iniciamos com dois de paus. Dois de paus representa a carta da paixão, representa um momento que tem algumas pessoas que estão indecisas, estão com dúvidas numa determinada situação na área amorosa, tá? Tem gente aqui que está com medo de se envolver com alguém. A espiritualidade manda te dizer o seguinte, perca esse medo que essa pessoa que você está querendo se envolver pode ser a pessoa que vai te fazer feliz de uma forma como você nunca foi. Essa pessoa que você está com medo de se envolver pode te trazer estabilidade familiar e existe a chance dessa pessoa ser o grande amor da sua vida. Não é porque você não deu certo em outros relacionamentos que você tem que trazer para essa situação os medos, os bloqueios de uma outra, entendeu? A espiritualidade fala para você para você se permitir vivenciar um relacionamento onde você possa ter uma estrutura. Acredite em você, tudo dará certo se você acreditar que vai dar certo. A sua mentalidade pode fazer você se dar bem ou se dar mal. Então, entenda, a única coisa que pode te derrubar é a sua mente. Então, pense positivo, acredite nos seus objetivos, acredite nos seus sonhos e corra atrás e você vai conseguir. O mês de fevereiro traz um mês para você, um mês de desejos, um mês de paixão, um mês de encontros, um mês que você vai estar com o poder de sedução em alta. Então, a espiritualidade fala para você aproveitar esse momento que você vai estar mais sensual e arrisca a ser feliz, arrisca a ter felicidade. Aqui, a espiritualidade fala que você está deixando a sua mente atrapalhar um pouco a área do seu coração. Entenda, o momento é de reparação, o momento é de transição. Tire a energia ruim que está insistindo em permanecer ao seu lado, permita a energia de vibração positiva ficar com você. O lado espiritual quer trazer para você tudo o que você deseja, mas para que isso aconteça, você tem que se permitir. oito de espadas. O oito de espadas fala para você o seguinte, você está com bloqueio, você está fechando os seus caminhos por problemas que você viveu em outros relacionamentos. Isso faz com que você perca a oportunidade, ou pode fazer com que você perca a oportunidade. Preste atenção no que está sendo falado também. Para você que não está trabalhando, a espiritualidade fala que se você ficar botando bloqueios, ficar pensando negativamente, você não vai conseguir um trabalho. Se positiva, show a energia ruim, toma um banho de São Grosso, toma um banho de bordo, pense positivo. Se você tem aquele amiguinho, aquela amiguinha que é negativa, vive reclamando da vida, se afasta dessa pessoa. Se positiva, os seus caminhos só estão um pouco fechados porque você está permitindo isso. A espiritualidade quer te dar tudo o que é seu por direito, só que você insiste em ficar sofrendo, insiste em ficar com pena de você mesmo, e isso, na verdade, só vai piorar se você não se permitir sair dessa energia. entenda os seus mentores, os seus guias, Deus quer te ajudar. Tome a decisão, tenha coragem, tenha determinação de sair dessa situação. Você não nasceu para ficar sofrendo, você não pode ficar sofrendo. Chegou a hora de você se olhar no espelho e resolver sair dessa situação. Aqui a espiritualidade fala para você ter amor próprio primeiro. Primeiro, goste de você. Pare de se maltratar, está na hora de você dar a volta para cima. Chega de sofrer por quem não te dá valor, chega de sofrer por situações que você errou ou não errou, não importa, todo mundo erra. Pare de se punir. A espiritualidade está falando para você que já deu, agora é o momento da sua virada. Saia dessa situação para você não ficar com depressão, para você não ficar com tédio. Chegou a hora de mudar, gente. Uma nova oportunidade está chegando para você. É um mês novo, é uma nova energia. vira a chave, saia desse lado negativo. Essa foi a revelação que a mãe e mãe já trouxeram para você. Garanto que vai combinar com muita gente. Chega de sofrer, você não é pior do que ninguém, não é melhor que ninguém. Você não merece ficar se punindo. Acredita no que está sendo falado, que a sua vida vai mudar. Qualquer tipo de problema que você possa estar passando por causa dos seus pensamentos. Muda isso. Pessoas desse montinho aqui, chama no WhatsApp que eu vou mandar um banho para você e você vai melhorar a situação. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Mande esse vídeo para pessoas que precisam, gente. Tem muita gente que precisa, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, um beijo no coração de cada um. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Deixe três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da mãe a manjar na sua vida. Se sua vida não mudar, eu mude de nome. Um beijo a todos que a espiritualidade e seus mentores espirituais levante você e a sua vida para sempre. Gratidão.